Pode colocar na tela aí também, ô Joelto, aquela matéria aí sobre o Lira, né? O Lira anunciou aí um super bloco de 175, durante o dia passou de 170, de 173, já começou a vitaminada. E agora tá com 175 deputados aí. E aí tem uma pá de partida, não vou lembrar tudo de uma vez, Joelto. Consegue colocar aí na tela pra nós? Que é uma resposta aí contra um outro bloco aí de 142 deputados do MDB, lá do Baleia Rossi, que tem o Gilberto Kassab também, que é o centrão dividido, não é isso? Ô Rodrigo, o bloco que foi formado na semana passada, que pegou de surpresa o Lira, né? Tem principalmente o MDB e o PSD. Dois partidos centronísticos ali, sei lá como é que a gente chama. São aqueles partidos que são sempre situação, né? Isso. E eles conseguiram trazer o povo do... Republicanos também. O partido do Edir Macedo. Esse novo bloco do Lira é muito curioso, porque ali é um balaio de gato. Tem PP, tem União Brasil, tem PSB, partido de esquerda, aliado do governo, aliado do Lula, né? Então, é uma mistureba ali. Mas, o que importa para o Lira é que ele conseguiu colocar ali 173 autoridades, né? Excelências. 175, né? É um sotinho, desculpa. Excelências para trabalhar de novo ali em marcha unida, seguindo ali o comando dele, né? Ele recobrou um pouco de espaço que ele tinha perdido com a iniciativa da semana passada. Você sabe que eu estava com... Pode falar, Greb, desculpa. Não, só para acabar. O que eu acho interessante nessa briga toda dentro do Congresso é como o governo está completamente à parte disso. O PT está isolado com o bloquinho dele lá, com o PCdoB e não sei quem mais. São 81 deputados. Isso, é PCdoB, Rede e o PT. Não é incrível isso, Wilson? Você sabe que... Não, eu queria só... Eu queria só adicionar um negócio aí. Eu, durante a tarde, estava até falando com o Wilson sobre isso. Quando saiu essa notícia, eu falei, ah, isso aí confere, não confere, isso existe. Aí, naquela hora, ainda eram 173, não é isso, Wilson? Depois eles ganharam mais dois aí, que deve ser o pessoal que vai para o União, né? É, só para explicar essa conta, porque, na verdade, estão contando dois a mais do PDT, que esse número não está ainda atualizado no site da Câmara. Só para a gente ter a dimensão disso, Rodrigo, Patriota são quatro, Solidariedade são quatro, Avanti são sete, PSB são 15, PDT 18, Cidadania, a Federação, né? Cidadania, PSDB 18, PP 50, e União 59, com, enfim, tendo o líder, o Elmar Nascimento. Wilson, vamos fazer o seguinte? A gente já voltou à nossa conexão agora melhor aqui. O Wilson já detalhou um pouco desses números, desses parlamentares de cada um dos partidos. A gente vai trazer para vocês agora, pessoal, o anúncio, no momento em que esse anúncio foi feito. A Júlia Schiaffarini, nossa repórter, estava lá no Salão Verde, o antagonista estava presente lá também, trazendo essa informação para vocês, e a gente gravou o exato momento em que esse anúncio foi feito ali, no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Vamos rodar esse vídeo primeiro? Já já a gente vai ter análise do Wilson, então, falando sobre esse super bloco que foi liderado por Lira ali, apesar desse, no momento do anúncio, terem dito ali de que não foi liderado por Lira, o Wilson vai trazer todo o bastidor para vocês, então, desse contra-ataque de Arthur Lira com esse super bloco também. Vamos lá, vamos rodar primeiro agora para vocês aí que estão chegando o anúncio que foi feito no Salão Verde, então, do super bloco. Pode rodar. A Câmara dos Deputados, como casa do povo, exerce um papel fundamental nos rumos que serão dados no resgate do Brasil, tanto em termos de políticas sociais quanto econômicas. É preciso encontrar convergência nos diferentes e viabilizar o diálogo para que a Câmara funcione efetivamente como a força motriz de um sistema de engrenagens que possibilite o desenvolvimento do Brasil em todos os seus aspectos. Sem isso, projetos fundamentais para este momento conforme o início de serem bombardeados no parlamento. Isso vai ter, já tão esperada reforma tributária, a garantia de verbas para a execução de políticas públicas, do novo marco fiscal ao bolso primeiro. Pensando nisso, nós, líderes do PP, do PSB, União Brasil, do PDT, do Patriota, do Avante, do PSDB, com solidariedade e no cidadania, estamos ultimando a formação de um bloco único, na Câmara dos Deputados, o maior da casa, com 175 parlamentares. Ainda que nossa história passe por gigadências ideológicas, estamos nos reunindo para selar o impacto pelo desenvolvimento pleno do Brasil nos âmbitos econômico e social, defendendo as pautas de maior interesse dos brasileiros. Esse é um ato que supera questões regionais, interesses políticos estaduais ou municipais, que nesse momento são pequenos, dadas as necessidades de um país, onde mais de 33 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar e 9,2 milhões estão desempregados. Tá aí, pessoal. Então, o anúncio feito hoje no Salão Verde desse super bloco. Wilson, todo mundo quer te ouvir. Não sou eu, não sou o Graeb, não sou o Rodrigo, como o pessoal do chat aqui, inclusive, que ontem estava perguntando por você. Tá aí, pessoal. O Wilson está de volta e trazendo a análise dele sobre esse super bloco que foi formado e anunciado já hoje na Câmara dos Deputados. Wilson, boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Kenzo. E obrigado pelo carinho do chat. Enfim, eu estava afastado por questões pessoais. Passei dois dias. Enfim. Mas vamos lá. Sobre a questão do super bloco, mas antes de começar o super bloco, deixa eu dar um recado para o Oscarino Azevedo, porque ele perguntou, tem muito camarão e falta lagosta, né? Oscarino, só uma curiosidade, tá? Aquela história de lagosta no Supremo, esse repórter que revelou, tá? Ele estava no outro veículo, a clássica história de ministro do Supremo comendo lagosta foi eu que revelei, né? Com muito orgulho dessa história. Voltando ao blocão. Eu estava até, inclusive, conversando com o Rodrigo, ele falou agora há pouco. Esse blocão, ele representa o que eu chamo do suco de Brasil da política. Porque é o seguinte, porque você tinha uma insatisfação de um bloco ali do PSD, MDB, da ala paulistana da Câmara, que queria tomar o controle do Arthur Lira, e aí montou aquele bloco, os republicanos, o PSD, o MDB e o Podemos. E o PSD também. O PSD, exatamente. E se você for ver, curiosamente, todos os presidentes desse partido são paulistas, o FK, sabe? Renato Abreu, o Marcos Pereira... Baleia Ross. E o Baleia Ross. A turma de São Paulo. A revolta de São Paulo contra a turma do Nordeste. O que fez o Arthur Lira? Opa, peraí. Não vou perder o poder. Não vou perder o poder. Só de contas, ser presidente da Câmara é algo muito bom, né? Só de contas, né? E aí ele reuniu essa salada ideológica que junta PDT, PSD, PP, junta a bancada do Agro, junta a bancada da Bala, junta a bancada da Bíblia, junta a bancada do MST, tem um trecho ali que é bancada... Junta todo mundo nessa salada ideológica e monta o super bloco. Só que o que acontece, gente? Essa disputa pelo comando da Câmara, ela representa fundamentalmente dois movimentos. E é engraçado, trazer um bastidor para vocês, porque eu estava conversando com o Rodrigo e a gente estava fazendo a conta, né, Rodrigo? Aí ele me pergunta, mas esse bloco representa isso, representa aquilo? Eu falei, não, Rodrigo, isso aqui é basicamente uma zona. A gente não tem como mais falar em uma votação em bloco, né, Rodrigo? Porque isso aqui, gente, primeiro, antecipa a sucessão do Arthur Lira para 2025, tá? Esse movimento ali é importante, por quê? Porque o Marcos Pereira, junto com o Baleia Roça, já estava articulando uma candidatura alternativa à do Arthur Lira para fevereiro de 2025. Só que o Lira, quando montou esse super bloco, ele já se antecipa a esse processo e fala, opa, amigo, aqui não. Eu vou continuar mantendo o controle da Câmara. O candidato do Arthur Lira para 2025 é o Elmar Nascimento, que é o líder desse bloco, que é o líder, inclusive, do União Brasil. Então, você tem esse primeiro movimento, que é o movimento de antecipação da sucessão do Arthur Lira. É bom lembrar, para quem não lembra, para quem não se recorda, que o Arthur Lira, ele não pode se candidatar à reeleição por uma decisão do Supremo, que, inclusive, em resposta a uma ação do Arthur, do Rodrigo Maia, você não pode se candidatar, você não pode disputar duas eleições seguidas dentro de uma mesma legislatura para a presidência da Câmara. Você pode disputar o mesmo cargo, mas em legislaturas diferentes, distintas, que foi justamente o que aconteceu tanto com o Rodrigo Pacheco quanto com o Arthur Lira. Pois bem, então, esse primeiro movimento é o movimento já de sucessão do Arthur Lira. E aí, Kenzo, tem uma questão que tem ligação direto com o Palácio do Planalto, que essa é bem mais delicada, que a formação desse super bloco, ele cria uma espécie de... Ele cria, não, ele regulamenta, ele ratifica e deixa mais cristalino e se racha no centrão. O centrão rachou. E esse é um problema que quem vai ter que administrar vai ser quem? Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Aí vocês me perguntam, por que o Padilha... Qual é a ligação do Padilha com essa confusão? Explico. Agora, o governo federal, para conseguir uma maioria mínima na Câmara, vai ter que negociar com dois centrões. O centrão capitaneado pelo Arthur Lira e o centrão capitaneado pelo Baleia Roça. Então, se já estava difícil você manter uma unidade mínima, se você já tinha uma dificuldade de, ali na Câmara, você conseguir manter uma estrutura partidária com um mínimo de coesão, agora ficou muito mais difícil para o governo federal. porque agora você vai precisar negociar por um lado com Arthur Lira, é o Manascimento, e por outro lado com o Marcos Pereira e o Baleia Roça. E só para complementar essa salada, para vocês terem uma ideia do nível de dificuldade que o governo Lula vai ter, dentro desse bloco do União Brasil, o governo federal vai ter que também negociar no varejo com outros subgrupos. Por quê? Porque dentro do União, esses 50 anos parlamentares, você tem o grupo do Lira, que tem um quinhão ali dentro do União Brasil, tem o grupo do Luciano Bivá, que é presidente do partido, tem o grupo do Antônio Rueda, que é o vice-presidente do partido, tem o grupo da Daniela Carneiro, que está louco para sair do União Brasil, que tem uns 500 deputados, que é a bancada do Rio de Janeiro, que não quer largar o osso, não quer largar o ministério, mas ao mesmo tempo não quer permanecer no partido, e o Luciano Bivá fala que não, esse ministério é meu e ninguém toca. E você também tem a aula do Davi Alcolumbre, que prometeu mundos e fundos para o governo federal, dizendo, não, eu vou unificar a União Brasil, só que tudo que não tem no União Brasil é União. Então, assim, imaginem a confusão de você ter que negociar com o bloco de 175 parlamentares, sendo que desse 175, 59, você precisa negociar no varejo, porque você não tem essa unidade partidária. E tem um detalhe, dentro dos outros partidos, como o próprio PP, que é o líder desse bloco, você tem vários parlamentares que vão votar contra o governo federal. E que você vai depender, sim, de uma força do Lira. Então, vejam a situação. O Lira, como disse o Graebi no início, o Lira, ele conseguiu recompor a sua força dentro da Câmara, mas não necessariamente ele tem um poder de barganha junto com o governo federal de entregar um bloco ou de entregar uma votação em massa de todo esse bloco partidário. Porque cada integrante desse bloco tem um interesse distinto. Então, só para ratificar, só para a gente chegar à conclusão, porque esse assunto é complicado, complexo, mas tentei trazê-lo da melhor forma possível. Espero que eu tenha conseguido. Você tem, dentro da Câmara, esse grupo do Centrão, dividido em dois, em que o governo federal não tem a menor ideia com quem ele pode negociar. Porque cada um tem o seu interesse específico. E aí, Kenzo, aquela teoria de que o governo federal vai ter que negociar no varejo, amigo, agora ela fica muito mais forte e, olha, é uma dor de cabeça para o governo federal. De novo, eu quero ver o Lula animal político. Eu já falei isso uma vez, já falei outras vezes, e vou ratificar, e vou ser o chato do rolê, utilizando um termo bem da juventude. Uma coisa é o Lula governar em 2003, com a economia bem, com uma unidade partidária, e com uma popularidade em alta. Agora, quero ver ele conseguir descascar esse abacaxi sem popularidade, com a economia em frangalhos, e tendo que aglutinar tantas forças distintas em dois blocos totalmente distintos. Quero ver o corre do Alexandre Padilha, inclusive, né, Wilson? Tendo que articular ele com o Baleia Roça, então, e com o Arthur Lira também. Pessoal, vamos seguir aqui trazendo outras notícias importantes. Graebi quer fazer um arremate nesse assunto, Graebi. Microfone, Graebi. Olha que curioso, gente. PP, que foi o partido que mais elegeu deputados nas eleições, está escanteado também, está fora desses superblocos. PP e PT, que foram os partidos que mais elegeram, estão fora dos superblocos. Então, está acontecendo alguma coisa muito inédita, muito diferente na Câmara. Tem uma reorganização de lógica lá dentro que não é trivial, não. Os cientistas políticos vão ter que suar a camisa para entender o que está rolando. E por que é importante esse fato do PT e do PL? Porque os blocos vão ter mais controle sobre os postos de comando na Câmara, nas mesas, nas comissões. Então, alterou completamente. Em três meses, alterou completamente a lógica do que estava sendo montado lá. É uma caixinha de surpresas, essa Câmara. Verdade, Graebi. O Rodrigo Oliveira está aqui com a gente. A gente já vai pular, então, para esse assunto que o Rodrigo está aí ansioso. Ele bota a mão no queixo, ele vai para um lado, ele vai para o outro. Galera, eu quero falar... Deixa eu fazer... Calma aí, calma aí. Então, deixa eu fazer só um comentário sobre esse negócio aí, porque isso é muito importante, inclusive, para a economia. Por quê? Porque a gente tem votações muito relevantes pela frente, muito relevantes mesmo. Vocês já me viram falar aqui algumas vezes. O arcabouço fiscal, ele não fica de pé sem mudança tributária. Se a arrecadação não mudar, não existe arcabouço fiscal. Isso tudo tem que acontecer durante discussão de orçamento, durante discussão de reforma tributária, durante essas medidas compensatórias, o arcabouço tem que ser aprovado. E se ele não for aprovado, volta o teto de gastos. Então, tem uma perspectiva maluca na cabeça do pessoal do PT que é o seguinte. Ah, não. Se der tudo errado, é ótimo. Porque se der tudo errado, a gente colocou um arcabouço que o mercado financeiro gosta na cabeça do PT. até hoje o André Esteves, inclusive, deu uma declaração dizendo que o arcabouço era muito bom porque ele evita que a gente vire a Argentina. Você vê o tipo de coisa que a gente está tentando evitar. Isso do cara, do André Esteves, do cara que foi o principal padrinho do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Vocês verem como as coisas estão complexas. O Haddad e o Lula que estão certos, que fugiram para a China. Então, o que acontece? Com esse super bloco aí do Lira, o Lira montou uma força que dá aí uns 30% já da Câmara dos Deputados se votar todo mundo junto. E o Wilson já mostrou aí que nessa cestinha não é tudo uva, é uma saladinha de frutas. Tem fruta que, inclusive, talvez nem seja fruta. Aquela discussão... Tem tomate, né? Que é aquela coisa que ninguém sabe se é fruta ou se não é. Então, não é tão fácil. E ele tem que juntar não só esse pessoal aí, o 175, porque se juntar o 175 com os 81 lá do bloquinho do PT, você tem meia Câmara. Dá certinho, 256. Então, você aprova o projeto de lei complementar se fechar 100% desses. E você sabe que o arcabouço fiscal... Desculpe me estender, mas eu acho que é relevante isso aqui. O arcabouço fiscal precisa de aprovação desse grupo todo, unânime. E o PT é um dos grupos que deve rachar durante essa votação. Olha que coisa. O governo tem contra ele o próprio partido, o próprio bloco. Aí você vai ter que ter o PSOL complementando esse arcabouço fiscal, que é um arcabouço fiscal para o mercado financeiro na cabeça dos petistas mais alinhados aí à Glaze Hoffman. Então, você tem um... Eu vi o que você fez. Eu vi, eu pesquei. Isso sempre acontece comigo, rapaz, quando eu vou falar esse nome. É incrível. O pessoal que acompanha lá o Manicol sabe. Mas aí você tem toda essa sopa, esse suco aí de Brasil, que é quase uma sucupira, né? Mas esse suco de Brasil para você tentar fechar todo mundo. E aí você pensa assim, o que o Wilson falou, o Lula é um animal político. Ele é um cara que cresceu, floresceu, nasceu praticamente dentro desse mundo de negociar, negociatas não, mas de negociações políticas, né? Então, esse cara não é à toa que está atrasado essas centenas aí, algumas centenas de cargos no segundo escalão. Agora, o Lula vai fazer o que ele faz de melhor. Coloca tudo na mesa e diz, você quer, amigo? Pois bem, o que eu preciso é isso. É quase aquela cena do poderoso chefão do número um que o Dom Coleone está sentado ali no escritório dele e vai recebendo as pessoas, né? E o cara vem, não, vem te pedir um favor. Ele fala, mas como? Você me vem pedir um favor? Não me chama de padrinho? Não me chama de nada? Então, é isso. A partir de agora, com essas bagunças, palavreado, tem que ser controlado, com essa bagunça toda, você precisa agora negociar cargo a cargo no varejo. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas o Lula, se alguém consegue fazer isso, é o Lula, que é um cara experiente para costurar tudo isso. Se eu acredito que ele vai conseguir, hoje, se eu tivesse que apostar o meu dinheiro nisso, eu apostaria que não. Mas tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. e aí, eu vou fazer isso. E aí,